Oi gente, tudo bem? Então, hoje são de hoje 26 de junho e eu tô indo dormir, são duas horas da madrugada e eu vou começar o meu tratamento com o Vitanol A, tá? Esse produtinho aqui. Ele é um ácido, né? A base dele é a tretinoína 0,25%. Eu, todo ano, faço esse tratamento, eu só não fiz o ano passado por causa que eu tava grávida, então não podia. Então, mas eu vou começar esse ano porque agora já tá extremamente frio é a melhor época pra começar o tratamento com ácido. Eu tenho essa mancha na testa aqui, tá? E tenho uma manchinha aqui no bolso, aqui, ó. Aqui o Vitanol, ele ajuda muito nisso, tá? Eu adoro e então eu vou aplicar agora e vou... Amanhã de manhã eu vou lavar com o... Lavo com o sabonete de... Com o sabonete da Granado, aquele infantil da Valentina, eu lavo, que pra mim é o melhor que não... Que não resseca e que não dá problema, não dá alergia. Eu... Quando eu uso o Vitanol, meus olhos ficam um pouquinho vermelhos mas eu vou fazer a aplicação pra vocês verem como é que eu faço. É bem pouquinho, gente, é muito, muito pouquinho e longe das mucosas do olho, do nariz e da boca. Gente, não se assustem com a pequena quantidade que eu botei, tá? É isso aqui. Eu vou aplicar. Como é a minha primeira aplicação, eu tenho um pouquinho de medo porque eu já sou meio vermelhinha, assim, ó, e com ácido tende a ficar um pouquinho mais. Mas os resultados finais compensam pras linhas de expressão aqui que eu tenho e na testa elas... O Vitanol, ele, na verdade, ele faz um peeling mais profundo na pele porque descama. Então, é maravilhoso, tá? Então, eu vou aplicar no rosto. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Então, eu vou aplicar bem pouquinho mesmo, tá? É só um pouquinho. Aqui na testa eu aplico um pouquinho mais porque é um lugar que eu mais preciso. Tá? Que aqui é realmente a minha mancha. Então, primeiro dia da aplicação. E aí, eu espalho bem, gente. Eu espalho bem, tá? E depois, nada de luz de computador ou luz mesmo florescente acesa. Vá dormir e só no outro dia tu retira o produto. Tá? Agora eu vou aplicar no resto do rosto, muito pouquinho também. Quem quiser aplicar um pouquinho mais, pode aplicar. Mas eu... Eu faço assim mesmo, gente. Eu aplico assim mesmo. Ó, essa marquinha. Tá? Gente, é isso aí. É isso aí que eu... É bem assim que eu aplico. É muito pouquinho. Daí, amanhã, eu lavo o meu rosto. E aí, eu aplico um dia sim, um dia não. Às vezes, quando o meu rosto não fica muito vermelho, que ele fica assim mais tranquilo, eu aplico. Todos os dias. Mas, quando dá reação assim, quando fica muito vermelho, assim, que eu fico coçando o olho, eu dou uma pausa de um dia. Então, é assim que eu faço. Tá bom? Então, tchau. Até amanhã. Oi, gente. Tudo bem? Então, Um dia após o etanol, eu já acordei. Eu levei meu rosto com esse sabonete de glicerina da Granado. Tá? E o melhor de tudo, que não ficou ardendo meu olho. Ó, meu olho tá... Meu olho tá bem tranquilo, nada de vermelho. E já coloquei o filtro solar. Eu tenho... Eu adoro esse filtro aqui da Natura, 60, FPS 60. É extremamente hidratante, eu adoro. Como eu tenho a pele mais ressecada, ele deixa a pele, assim, com aspecto hidratado. Tá? Eu adoro esse protetor. Passei esse. Mas, também, eu tenho esse aqui, da Neutrogena, que ele é um pouquinho... O fator é um pouquinho maior, é 70. Também eu uso. Tá? Então, eu alterno entre os dois. Então, a minha pele ficou ótima. Não ficou aquele vermelhão, como o das outras vezes. Tá? Não agrediu tanto a minha pele, pelo fato de eu ter colocado bem pouquinho. E... Não dá pra notar nada, né, gente? Unicamente. Unicamente é o fato do... 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 De arder mais ou não. E... Por enquanto, a gente não se nota nada. Mas eu vou fazendo o diário do Vitanol. Toda vez que eu colocar. Como eu falei, eu coloco o dia sim, o dia não. Então, daí amanhã eu não coloco. O feedback pra quem tá passando pelo mesmo problema, pra quem tá querendo usar o Vitanol. Tá bom? Então, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.